Minha amiga, meu amigo, muita gente tem me perguntado o que aconteceu porque não está conseguindo assistir a gente. Não está conseguindo assistir a Sabrina, o Rodrigo Faro, o Ratinho, a Carinha de Anjo, nem o Silvio Santos. Acontece o seguinte, se o seu vizinho, seu parente, seu amigo tem TV a cabo, desde quinta-feira, dia 30, não estão transmitindo a RedeTV, a Record, a SBT, porque algumas operadoras de TV a cabo não estão querendo ter acordo comercial com a empresa Simba, que nos representa. Exatamente como eles já fazem com os canais internacionais e com os outros canais nacionais. Então o pessoal pergunta, ok, mas o que fazer? E é muito simples, tem duas alternativas. A primeira é você colocar uma anteninha de TV digital aí na sua casa. Se a sua televisão for antiga, você coloca anteninha e também um conversor, é facílimo. Você vai pegar todos os canais abertos com uma qualidade fantástica, tudo em HD e de graça. Agora, se além dos canais abertos, a pessoa também quiser ter canais da TV paga, então a solução é assinar com a Vivo. Assinando a Vivo, você tem todos os canais de TV aberta, inclusive a Record, o SBT e a RedeTV. Além disso, você tem filmes, você tem séries, você tem canais infantis, de esporte, todo o resto que uma operadora de TV paga tem. E se você tiver no seu pacote aí também internet, também telefone, a Vivo tem tudo isso e com fibra, que é muito mais rápido. Então pode dar esse recado para o seu vizinho, seu amigo, sua mãe, que está reclamando que não está mais pegando a gente. O Silvio Santos, o Rico e Lázaro, instale uma anteninha de TV digital e pegue tudo de graça ou consulte a Vivo, que está continuando a transmitir a RedeTV, a Record, o SBT. É isso aí. Todo mundo pode continuar a assistir a gente, porque o que nós queremos é continuar com você.